E aí pessoal, já cheguei aqui na ceba e quando eu cheguei não tinha mais nada galera, a ceba é ali ó, coloquei o meio lá pra ver se algum bicho te encosta, que tinha comido tudo, e a ceba aqui é todo montado, trepadinho, no morro, a galera tinha comido tudo, não tinha mais nada. Já vi a rede aqui pessoal, como o tempo ainda é um período chuvoso, eu coloquei uma estaca ó, pra fixar a rede, amarrar a rede, caso chove ter uma lona eu coloco em cima, isso aí o carabina PCB tá aqui, acessórios aqui, tô dando foto pra esperar que hoje venha o que que vem, primeira vez que eu tô vindo na ceba, e como comeram tudo, a gente não sabe que bicho tá comendo aqui, ou se eu for passar aqui a tarde aqui pra ver se aparece alguma cutia, ou Nambu, Jiriti, que é uma área que tem muito. É isso aí galera, então, confira comigo aí até o final do vídeo, o resultado eu vou estar mostrando aí pra vocês, na nossa caçadinha, é nóis. Tchau. 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 Saí galera, Lãbora o pé roxo. E aí, rapaziada Finalizando a caçadinha Olha onde eu tava aí, ó Tripeirozinho Desci, lambu preto e cantando pra ali E hoje aí, pessoal Como eu falei pra vocês A ceba tava Não tinha mais milho, não tinha mais nada Tava tudo comido E aí eu cheguei e botei um milhozinho aqui Esperava que não vinha Nenhadinha, porque Não tinha mais nenhuma comida Mas ainda veio uma lambuzinha Como vocês viram No vídeo E pra bater ela E aí eu peguei um milho que eu botei Agora Na hora que eu cheguei Não vou precisar bem perto Mas já tá noite já, pessoal Então é isso Tô indo pra casa Aqui também parece que as pacas acertaram, pessoal Mas eu ainda vou fazer Colocar a câmarazinha de trilho aqui Pra ver se realmente é a pacas Porque comeram milho muito rápido Apesar de ter uns cancãozinhos Que chegaram aí Rumbando E também eles devolam tudo É isso aí, pessoal Vou pegar aqui a lambuzinha Lambuzinha pé roxo, pessoal Ele é grauda Olha isso Olha o tamanho da bichona Lambu pé roxo Tira o certeiro Olha, eu vou botar Eu tava aqui debaixo comendo um milho Quase não via Quando eu vi Ela já tava de baixo Tava ventando muito É isso aí, pessoal Então A caçada já rendeu a lambu A lambu pé roxo Se você é novo no canal Já se inscreva Deixa seu like aí Seu joinha Compartilha aí o vídeo também Pra galera curtir Nosso trabalho Nossas caçadas É isso aí, galera Um abração Até o próximo vídeo É nóis Falou